Quem governa a sua boca, governa a sua história, porque se a gente não tem fé suficiente pra mudar as nossas palavras, como você acha que você vai ter fé suficiente pra mudar a sua vida? Palavras não são só palavras, palavras movem o sobrenatural, palavras geram novas realidades, palavras quebram palavras contrárias, palavras comunicam, acionam, ativam. Cada nova estação é como uma página em branco esperando uma voz de comando, cada nova estação é como uma terra que foi arada, preparada, mas espera sementes que vão sair da sua boca, declarações de fé que vão mover o sobrenatural, porque a fé é tratar as coisas que não são como se já fossem, é trazer à existência aquilo que ainda não existe. A paz que existe dentro de mim começa a transformar o ambiente de paz ao meu redor, a fé que existe dentro de mim começa a gerar frutos da fé ao meu redor, as promessas que eu carrego começam a estabelecer realidades ao meu redor, eu preciso colocar pra fora aquilo que Deus já colocou dentro de mim. Você precisa gastar tempo trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Abre a sua boca, libera a palavra. Tem milagres que a gente ainda não viveu, por conta de declarações que a gente ainda não fez. Cada nova estação é como uma terra que está só aguardando uma palavra de comando. Cara, isso é tão poderoso, a palavra da fé criou tudo que existe. Começa a enxergar o que você precisa, porque onde tem visão, tem provisão. Deus falou, eu não parei de fazer, você que parou de sonhar. Irmão, você quer viver o novo? Você precisa sonhar com o novo. Você precisa aprender a enxergar o novo. Você precisa desejar mais do que todas as coisas o novo. Tem muita gente gastando tempo olhando praquilo que não quer viver. Você precisa gastar tempo olhando praquilo que você quer viver. Para de olhar pra onde você saiu e começa a olhar pra onde Deus quer levar você. Deus está fazendo coisas novas. Existe um novo ano, um novo calendário, um novo tempo, uma nova estação. E Deus pode fazer em seis meses tudo aquilo que talvez você perdeu em quatro anos, em dez anos. Deus pode mudar em alguns minutos a nossa história. O novo se manifesta em meio às piores estações da nossa história. Talvez se tem alguém aqui que está vivendo um momento mais confuso, eu quero te lembrar que esse é o cenário perfeito pro novo de Deus, invadido da história. Quando nada acontece, existe um milagre que não estamos vendo. Guarda isso. Não coloca um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Tem muita gente fazendo das crises o seu devocional. Mas quando Deus é a primeira parte, todo o restante é abençoado. Quando Deus é o princípio do seu dia, todo o seu dia se torna diferente. Irmão, tem muita gente que começa o dia lendo jornais. Sabe o que é um jornal? O jornal nada mais é do que um conjunto de notícias sobre algo que aconteceu. Mas a palavra nada mais é do que um conjunto de promessas sobre algo que vai acontecer. Então gasta menos tempo ouvindo o que já aconteceu e gasta mais tempo declarando aquilo que vai acontecer. Você quer viver o novo, irmão? Você precisa declarar o novo. Estações de crise são tempos de aceleração. Estações de crise são tempos de viver milagres. Os cenários difíceis são o cenário ideal para Deus fazer o impossível se tornar inevitável. Então tudo que a gente precisa fazer é colocar para fora aquilo que Deus já depositou dentro. A gente tem facilidade de declarar coisas ruins a respeito de quem está perto. Mas é difícil, às vezes, a gente conseguir enxergar coisas que Deus já disse a respeito de quem está perto. É por isso, irmão, que não precisa fazer sentido para ninguém se já faz sentido para quem te prometeu. Qual que é o preço do novo? O preço do novo é tudo. O preço do novo é você deixar o velho para trás. É você deixar a sua vontade para trás. O preço do novo é você colocar um pé mesmo sem ter um caminho. Criando que Deus vai construir um caminho sobre as águas. É você dormir com leões sabendo que Deus vai fechar a boca deles. E mesmo que eles estejam lá, não vão poder te ferir. E confiar no novo é entender que as estações difíceis não significa que Deus me abandonou. Os leões estão lá, mas não podem me ferir. As espadas são levantadas, mas não podem me tocar. A fornalha foi aquecida várias vezes mais, mas não pode me queimar. O Deus que permite também é o Deus que protege. Quando nada faz sentido, mesmo que tudo se levante, mesmo que algumas coisas pareçam não se encaixar, eu declaro o novo de Deus, tomando forma diante dos seus olhos. Se não é como Jesus te disse que seria, ainda não é o final da sua história. O Evangelho, irmão, nada mais é do que Deus nos dando novas oportunidades de viver coisas novas. Desacelere para que a gente comece a contemplar o que Ele já nos deu. O novo nem sempre tem a ver com Deus fazendo algo que não existia. Mas em alguns momentos tem a ver com Deus fazendo você enxergar o que sempre teve lá e você não sabia. O Evangelho O Evangelho O Evangelho O Evangelho Legenda Adriana Zanotto